Pra quem não sabe selar, nunca selou, vai aprender hoje a selar a carne, tá bom? Vamos começar com o nosso pernil, que tem aproximadamente 1,2 kg. Nós vamos colocar o nosso pernil pra marinar. Ele precisa de ficar pelo menos meia hora. Aqui eu coloquei uma cabeça de alho, uma cebola inteira. Ficar bem picadinho no processador, como você pode picar na faca. Aqui é salsão e aqui é o alho poró. Olha, gente, se vocês não tiver alho poró, não tiver salsão, vocês não precisam deixar fazer as suas receitas por causa desses ingredientes. Vocês trabalham com o tempero de vocês. Alho, cebola, tá bom? Normal, uma pimentinha, se vocês quiserem. Tá? Aí agora eu vou colocar um molho inglês aqui. Quanto baste pra mim. Vou colocar aqui um cálice de vinho. Eu não coloquei limão aqui, gente. Porque no meu caso, eu quero fazer tipo um molho madeira. Então, o limão, ele vai me trazer muita acidez pra esse molho madeira, tá? Se você não quisesse fazer esse molho, você pode pôr o seu limão, tá? Agora, o limão demais, você perde um pouco do sabor da carne. Fica mais que o sabor de limão. Então, se você tiver vinho branco, também serve. Então, vamos agregar sal. Ó, colorau. Podemos colocar um pouquinho de pimenta do reno. Certo? Aí, ó. Eu não ponho muito, gente. Eu não gosto muito de pimenta do reno. E a gente vai fazer o caldo depois. Então, não vamos esquecer. Pra aquele caldo não ficar picante. Agora, sim, a gente vai, olha, soltar todos os sucos, certo? E vamos passar bem nessa carne pra ela ficar marinando ali. Delola vai colocar um pouquinho da faca pra poder, principalmente se a carne estiver muito grossa, penetrar melhor. Olha, se vocês estiverem gostando aí das dicas da Delola, já se inscreva, tá bom? Aperte o sininho aí pra vocês serem notificados nos próximos vídeos da Delola. Aqui, agora nós vamos marinar, tá? Esperar meia horinha. Colocar qualquer tipo de gordura. Essa gordura de coco, se você não tem, é só você ir lá no mercado, aonde fica ali os danônios, as manteigas, né? Os requeijão. Aí tem aqueles tabletes de um quilo. Todo o alho, tudo que eu coloquei, eu vou limpar. Vou colocar ele aqui liso, olha, tá vendo? Ó, limpei tudo. Não vou colocar ele agora, ó. Deixei tudo ali. Tá aqui, olha. Tá vendo? O procedimento dos alimentos, olha. Depois que eu vou colocar ele, porque senão eles vão queimar. Agora eu só vou dourar. Selar essa carne. Selar o sabor aqui dentro. E pra que isso aconteça, a gente vai evitar de mexer. Podemos fazer essa carne em qualquer panela? Depende do que você quer. Se você quiser que essa panela te dê um caldo, um sabor maravilhoso, você não pode fazer em qualquer panela. Se você fizer numa panela fina, o que que vai acontecer? Ao invés dela te dar uma rapinha gostosa, ela vai queimar. Então você não vai conseguir selar ela direito. Se você colocar numa panela terflon, você vai conseguir selar ela. Vai conseguir o seu propósito de selar. Porém, você não vai conseguir pegar a rapinha. Porque a panela terflon, ela não deixa rapa. Tá? Então aquele caldo que a gente quer lá no futuro, que eu estou falando pra vocês, que é tipo um caldo de molho madeira, ou caldo terrugem, essas coisas, você não vai conseguir extrair. Então aqui você tem que usar uma panela de triplo fundo. Que é ou uma panela de ferro, ou uma panela de inóvel de triplo fundo, ou uma panela pesada, que não seja de teflon. Tá bom? Então aqui agora a gente vai deixar ela fritar. Ok? Vamos aguardar. Ó. Então aqui eu já vou virar. Olha isso. Podemos dar uma rodadinha aqui, pra poder soltar, pra não queimar aquele fundo. Eu também não quero que queime. Eu quero aquela rapa ali, mas eu não quero ela queimada. Agora vamos deixar. Ok? Vou extrair essa carne daqui. Tá vendo? E agora nós iremos colocar os nossos temperinhos. Todos aqui. Isso aqui é muito rico de sabor, tá? Não desprezem nunca. E esses temperos agora nós iremos cozinhar junto com a carne. Então gente, agora o procedimento é colocar a carne aí dentro. Tá certo? Então vamos colocar porque ela vai cozinhar. Ah, Delona, ela pode cozinhar? Não. Ah, não pode cozinhar ali naquela panela? Pode, pode, ela pode. Só que ela demora muito. E eu já fiz esse teste. E não ficou tão desmanchando quanto na panela de pressão. Esse é o caldinho que já vai saindo. Olha, conforme ela vai esfriando, vai saindo o caldinho. Então agora eu vou pegar todos aqueles temperinhos, né? Vou colocar aqui. Isso aqui tudo vai soltar sabor. Tá? E aí vai penetrando na carne. Certo? Durante o cozimento. Que vai dobrar uns 30 minutos, acredito. Se vocês quiserem colocar uma folhinha de louro, pode também. Aí o tempero, gente, o tempero é muito individual. A Delona ensina o tempero dela. Mas o tempero vocês podem colocar o de vocês. Querem tempero baiano? Pode colocar tempero baiano. Aqui, ó, vamos aqui lavar a panela, olha. Pra gente não perder nenhum saborzinho. Vocês podem temperar ela de um dia pro outro, ok? Eu vou fazer bastante caldo, porque a minha filha ama caldo. E aí vamos fazer um, vai tá fazer um molhinho, tá? Olha, não vamos desperdiçar nada. Olha aqui, ó. Olha os nossos, todo o caldinho aqui. Nós vamos mexer um pouquinho. E vamos experimentar esse molho aqui, se ele tem sal. Se ele não tiver sal, aí você tem que agregar um pouquinho de sal, tá, coleguinha? Então, vamos lá. Pra poder penetrar bem na carne. Mas não podemos deixar esse caldo muito salgado, porque a gente vai aproveitar esse caldo, não é mesmo? Encaixar bem essa carne. Daí? A carne está praticamente pronta. Vou usar essa mesma panela pra poder conseguir deglaciar esse restinho de rapa que está aqui. Está bem? Então, eu tenho aqui champiões frescos. Então, eu vou usar eles. Se você também tiver champiões enlatados, você pode usar. Se não tiver champiões de maneira alguma, nós vamos usar também o seu molho. Não tem problema. Você vai começar colocando duas colheres de manteiga. E vai pra cada uma colher de manteiga que você agregar, você vai colocar uma colher de farinha de trigo. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos fazer um rum. Que é pra engrossar, né? O molho, né? Então, como eu tenho bastante molho ali, acho que eu posso fazer até três colheres. Certo? E aqui eu vou adicionar três colheres de farinha de trigo. Cada uma colher de manteiga, uma colher de farinha de trigo. Antes de eu fazer o molho madeira, eu vou agregar os champiões. Vou dar uma fritadinha neles. Quem não tem os champiões, gente, pula a parte do champião. Já vem aqui, quando derreter, coloca a farinha. Certo? Agora, vamos com o champião. Aqui eu tenho umas 150 gramas de champião. Olha, gente, aqui já soltou o sabor. Ele já não tá tão firme. Então, como ele vai ter mais um cozimento no molho, a gente pode dar continuidade. Tá bom? Pra que a gente não perca essa manteiga e nem nada. Vamos colocar agora nossas três colherzinhas de farinha. Temos uma farinha bem dourada pra morena. Certo? Dois dedinhos a três de vinho. Gente, o certo é vinho madeira. Por isso que se chama molho madeira. Se não tem um vinho madeira, não quer gastar tanto com um vinho específico, vamos mesmo com um vinho tinto seco, tá? Esse é o nosso caldo. Não precisa de ir daquele caldinho, tabletinho, porque a gente fez aquele caldo natural. E aqui tá toda a nossa carne. E eu vou agregar esse caldo aqui na nossa panela. Certo? Aos poucos. Aos poucos, gente, pra poder não dar pelotinha, ok? Molho madeira costuma ficar mais escuro. Então, tem pessoas que colocam o extrato de tomate. Eu não costumo colocar porque eu acho que altera muito o sabor. Mas se você quiser colocar, você pode colocar. Se você achar o que fica muito grosso, que é que renda mais, é só colocar mais um pouquinho de água, tá bom? Mas tem que saber se o tempero também já não tá no ponto, tá? Aqui é só você acertar o seu sal, se necessário. E deixe apurar em fogo baixo, pra poder evaporar bem o álcool. Se o seu molho ficou muito forte, muito forte, é só você dissolver mais água com a farinha de trigo, tá? Deixar encorpar, acertar a espessura com a própria água, se ficar muito encorpado, certo? E aí sim vai tá o seu ponto. Pronto, né? O nosso lombo com o molho madeira. Este é o pior. Olha aqui, a carne super rosadinha. Então, vou pegar com o garfo a carne, que é melhor. E colocar o molho. O molho vamos pegar daqui, olha. Já tá aqui com o champignon. Olha. E vamos experimentar essa carne. Espero que vocês tenham gostado de todas as dicas da Derola.